Capelinha de melão, é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão, São João está dormindo, não me ouve não ... ... ... e o telefono e o telefone e o telefone o as arroz e o 8,19 reais o as arroz e o 1449 reais e o que o telefone o as arroz o Galaxy A20 e o 1399 reais R$1.400,00 A avantar é capaz de ganhar na loja brasileira R$24,00, x 65,49,00 Mas na 24 mois Na 24 mois, você pode pagar R$66,00 cada mês, mas por 2 anos A avantar essa oportunidade de ganhar no Brasil O que você pode deixar DuoF Que olha No 17 A avantar 놓 Estado da tool . A gente vai começar de um projeto de trabalho com a capacidade de operar com a capacidade Então você vai fazer isso para você, para você entrar em um projeto de trabalho com a capacidade de operação, para você que você vai fazer isso. . . . . A gente pode fazer isso. Ou Ate. Ou Ate 10S. E capacita e a pila. Quando você vai fazer isso aí, E e a pila de capacita, ok? Gap, olha, ele até. Para fazer o Galaxy. Vão em cada oportunidade. Vão em cada capacita e tudo. Vocês vão fazer isso aí, você vai fazer isso aí. Vamos lá, vamos lá. A primeira câmera vai fazer a gente, a gente vai fazer a minha cora, a gente vai fazer a flash aqui. Como você pode fazer a gente, a gente vai fazer tudo bem, a gente vai fazer a chuva, a gente vai fazer a chuva. Olha a fruta, a fruta, olha a fruta, olha a fruta, olha a fruta, olha a fruta, aqui ó eu vou usar uma coisa só que eu não quero motorola assim ali tá bom obrigado só pra olha E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora tudo o bagaio. O que é? É um tiro aqui. É um tiro aqui com 2.749 reais. Ele tem 2.650 reais. Ele vai pagar por 24 meses. A 122.60 reais. Cada mês. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. na loja lá, no machinho, jantar, feio de bagaio, etc. O carde lá, o bimnambai pié lá, baliz, malete, tunis, o carde lá, o controle lá, o chão, 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 o chão. O chão. Nathan traumatic, o chão na década, o chão, o chão 879, o chão o Punkt 139, o chão, o chão, o chão tranquilo. C에서 915, real. R$1.000, R$1.000. A Câmara e se repose. Essa é a divisão de r$1.000. É para a pedrager. Tem uma boa para a Copa. Tem uma marca de tennis. Uma marca de tennis. O Brasil é capaz de acheter o cartão de crédito a 3 vezes. Olha aqui sobre os barrisos. Os barrisos estão passando muito bem. Os barrisos estão no Brasil. Os barrisos estão no Brasil. que capacita mais ou menos as ou menos ok as ou menos a bonkane essa é o rilo essa é o rilo ele é assi bag que vai comete chel vai sair essa é o rilo a assi o rilo é o rilo eu sei que vai sair é o rap marie a pasty ou é o rap e o rap marie a maté a maté a maté a assi o rap Casamento